Vamos falar sobre a Sociedade Aranha Na verdade, sobre o Zoológico Aranha Cato Aranha Não dá pra isso ficar mais esquisito, não? Macaco Aranha Eu acho que dá Cavalo Aranha Por que o cavalo tá mascarado? Lobo Aranha Dino Aranha Aranha Eu tô com teia no rosto? Homem Aranha Através do Aranha Abertura em meio de junho Exclusivamente nos cinemas. Aranha Não entendi